Então a proposta aqui hoje é ouvir os atingidos e aqui tem representantes de várias cidades do estado, cidades afetadas. Exatamente, é a última audiência pública da comissão parlamentar de inquérito da Câmara de Deputados. E nós viemos aqui para ouvir os atingidos. Além do de Brumadinho, tem aqui também de Mariana, Barão de Corcais, tem lá de Nova Lima, Ouro Preto, onde está tendo problema com as minerações que deixaram as barragens na cabeça das pessoas correndo risco. E também fazendo com que as tragédias criminosas assassinassem rios e prejudicassem o meio ambiente. Então o crime é de muita insatisfação, seja com a Vale ou outras mineradoras. Então eles têm uma confiança muito grande que a gente possa avançar no relatório, tanto do ponto de vista de proposituras de lei, mas também de fazer com que as apurações sejam feitas e que as pessoas e as empresas, principalmente, sejam punidas no crime que cometeram. O relatório da Assembleia Legislativa, o deputado André Quintão, adiantou bastante o assunto, mas em nível federal nós temos outras proposições que podem ser feitas até para debater, por exemplo, o direito de lavra da própria Vale, depois de dois crimes. É algo que nós vamos, com certeza, colocar no relatório. Há um projeto de lei também de realização até de um plebiscito nacional pela reestatização da Vale, posto à dimensão dos dois crimes ocorridos. E essa insatisfação está hoje aqui sendo revelada com tanta gente que veio dizer à CPI que a Vale não resolveu o problema, que não adianta fazer propaganda na televisão sem resolver aquilo que as pessoas estão sofrendo na pele. E alguns com doenças, ausência de moradia, enfim, uma série de problemas que nós vamos escutar deles hoje.